Música Mulher entra na justiça para poder manter gata de estimação no apartamento Para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, condomínios não podem proibir a presença de animais de forma genérica A Lilian recebeu um ultimato do síndico Se não tirasse a Nina do apartamento, receberia uma multa, que aumentaria em caso de descumprimento Ela já estava comigo já tinha quase um ano até então E aí eu não quis me desfazer, nem doar, nem achei que a melhor opção fosse entrar na justiça Para tentar mudar a convenção do condomínio ou ter uma permissão que eu pudesse ficar com ela Lilian recorreu após decisão do TJ do Distrito Federal em favor do condomínio A dívida já estava grande quando o STJ decidiu que era um direito dela ficar com a gata Para os ministros da terceira turma, a convenção de condomínio não pode proibir animais de estimação de forma genérica Somente se oferecer riscos concretos à saúde ou à segurança dos vizinhos Ou se fizer muito barulho O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que as limitações previstas nas convenções São passíveis de apreciação pelo poder judiciário Sob o aspecto da legalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal A lei dos condomínios, que é da década de 60, é taxativa Se os moradores se reúnem em convenção e estabelecem a proibição, não há o que se discutir E essa vinha sendo a tendência nas decisões do poder judiciário Mas o novo Código Civil e a Constituição de 88 Abriram caminho para uma interpretação relativizada da lei dos condomínios O defensor público que representou a Lilian afirma que os direitos constitucionais A propriedade e a dignidade humana E a necessidade de comprovação dos riscos prevista no Código Civil Sobrepõe-se à interpretação literal da lei dos condomínios As normas civilistas mais modernas, tanto o Código Civil quanto a Constituição Elas estão sendo compreendidas no fenômeno que a gente chama de despatrimonialização Os valores da pessoa humana vão preponderar sobre a questão patrimonial E a questão meramente formal de haver um pacto nas relações do direito civil Este advogado especialista em direito imobiliário esclarece que, embora haja uma mudança de tendência Nas decisões do poder judiciário, as leis ainda são conflitantes sobre o assunto E enquanto não se estabelecer uma jurisprudência consolidada ou não for alterada a legislação As próximas decisões sobre o tema dependerão das análises dos casos concretos O judiciário vem flexibilizando a norma da convenção Entendendo que, efetivamente, deve-se observar o caso fático, pontual Não é uma norma proibitiva geral que vai sobrepor a situação fática Com esse vínculo que a gente já tem de quatro anos Como seria esse rompimento? Então, sim, eu fiquei muito feliz com o resultado Obrigado